Olha, desde o início da semana o Jornal do Meio Dia vem mostrando os desafios que as mamães enfrentam na hora do parto. A desinformação e o conformismo aumentam as chances de violência obstétrica. Hoje você vai ver as leis que já existem e ainda fomos conversar com funcionárias para saber como essas denúncias podem ser feitas na delegacia. Alberto, com dois anos, é a vida de Pâmela. Um filho tão esperado. Depois de perder outros dois filhos na gestação, ela ouviu uma ameaça da médica que induziu a cesariana entesejada. É, se você não for para a cesárea agora, esse aí, apontando para a minha barrinha, também vai morrer. Mas a decisão é tua, tá? Então, só que decida rápido que a gente não tem muito tempo. Virgínia também sofreu ameaças que colocaram em dúvida a própria capacidade de ter um parto normal. Não, você não vai conseguir, você não vai dilatar, porque isso, porque aquilo, porque o seu bebê é grande demais, porque você engordou demais. Independente do que teria acontecido, as violências que eu sofri são totalmente desnecessárias. Elas não tinham que ter acontecido. E tem lei que fala em atendimento digno, atendimento com qualidade. Todas as pessoas, elas merecem ser informadas com relação a isso, porque às vezes os profissionais agem de uma forma, porque durante muitos anos o protocolo foi tal e usam isso porque naquela instituição já se faz sempre e não se atualiza. Em dezembro do ano passado, foi aprovada a Lei da Violência Obstétrica em Santa Catarina. Entra em vigor este mês e especifica os atos violentos praticados por médicos, equipe do hospital, familiares ou acompanhantes. Mas como denunciar? E a quem denunciar? A mulher muitas vezes vai ter que ir por outros meios, justificar através de violências, mas através de outros meios. Geralmente se usa canais de violência contra a mulher. Pâmela procurou a delegacia da mulher no bairro Agronômica em Florianópolis. Tentou denunciar a violência obstétrica que sofreu na maternidade. Oi, como é que você está? Como é que você está com a violência obstétrica para passar no meu quarto? Como é que você está com a polícia? Só um dia. No primeiro contato, o policial não sabia do que se tratava, mas foi falar com a delegada de plantão. O carro seria fazer o violão e depois você te comunicar, posso ir no general de medicina. Isso é ele. Esse é o procedimento. Como o B.O.? Como o B.O. Aí no caso a delegacia da área que vai pedir o prontuário, vai chamar a médica para ser ouvida, a senhora. Ou às vezes algum enfermeiro que possa estar junto. A necessidade de encaminhamento. Outra opção é procurar o Ministério Público. E foi justamente o que Pamela fez. Mas esta semana foi surpreendida com a resposta de que seu processo tinha sido arquivado. Para o presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina, os profissionais já estão se adaptando à nova lei. O que o Conselho Federal de Medicina e nós da sociedade, a gente orienta os médicos obstétricos, que na primeira consulta de pré-natal, isso já seja comunicado à paciente. Ou orientá-la ao parto normal ou à cesariana, os seus riscos e benefícios, tanto do parto normal quanto da cesariana. E ela vai ter a livre escolha de optar pelo parto, que assim eu desejar. A mulher muitas vezes acha que ela precisou daquilo. Ela acha que é um defeito do próprio corpo. Ah, eu não consegui parir, então eu precisei daquele empurrão, eu precisei daquele corte, eu precisei daquele soro. Então ela não reconhece como violência. A mulher muitas vezes acha que ela não reconhece como violência.